A menina gata acabou de me ligar falando pra mim ir pra lá urgente porque ela tá muito, muito doente Eu não sei o que tá acontecendo, parece que ela tá passando mal e ela pediu pra me levar ela no médico Ai, ai, caramba, eu preciso ser muito rápido, deixa eu pegar o meu quadriciclo Ai, caramba, mas eu acho que eu tenho que colocar gasolina nele antes Ai, pera, pera, deixa eu colocar gasolina nele aqui, rapidinho, rapidinho Ai, ai, calma, calma, menina gata, calma, eu já vou ir Ai, pera, pera, deixa eu colocar gasolina aqui, pronto, pronto, já coloquei Agora sim, agora sim, tá com um tanque de gasolina cheio, agora eu posso ir lá na casa da menina gata Ai, ai, caraca, viu, não acredito, parece que ela tá muito, muito mal, eu não sei o que aconteceu Ela só falou que ficou doente e quer que eu leve ela no médico Ai, ai, já tô chegando, eu vou começar a buzinar aqui Ai, ó, pronto, 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 menina gata, cheguei, cheguei Ai, ai, caraca, ô, desce aqui, desce aqui, vem O que houve? Por que que você tá espirrando? Eu tô muito doente, você precisa me ajudar Ai, eu ajudo, vem, vem, vem aqui Ai, ai, caramba, o que será que aconteceu pra você ficar assim? Ai, ai, o que? Pera aí, ai, cuidado, cuidado, menina gata Ai, que dor, que dor da gata Ai, calma, calma, eu vou te ajudar, pera Deixa eu dar ré aqui, vou te colocar aqui atrás Ai, ai, caramba, eu vou te levar em algum lugar pra te curar, tá bom? Ai, pera, pera, pronto Ai, ai, agora sim, vai, eu vou te ajudar Ai, você sobe ali atrás, viu? Ai, vai, vai, isso, boa Ai, ai, caramba, tá Agora, ai, deixa eu pensar em algum lugar que você vai melhorar Ai, deixa eu ver Já sei, eu vou te levar no shopping Nossa, nossa, tá muito gripe O que? Tá, tá, qual é o shopping mais perto que tem aqui? Você vai me levar no shopping? É O que no shopping? Eu tenho que ir pro hospital Ah, é verdade, é verdade, no hospital Então tem um hospital aqui perto, eu vou te levar lá Ai, ai, caraca, viu? Caraca Ai, ai, nossa Tá, pera, pera, já estamos chegando, olha Ai, a gente, calma, espera, menina gata A gente já tá chegando, olha, pronto, pronto Eu vou te deixar aqui dentro, ó Vem aqui, aqui Ai, pronto, pronto É claro, pronto Agora pode descer, desce daí E vem, ó Ai, ai, caramba, cuidado, viu? Cuidado Ai, que novo O que houve? Por que você caiu? Porque tô doente, me ajuda Vai, vai, tô te ajudando Vai, levanta Isso, agora senta ali naquela cadeira ali daquela médica Ô, médica, senta aqui, vem aqui, ó Aqui, ó, menina gata Nessa aqui? Isso, isso Ai, ôi, médica Pronto, médica, me ajuda Fala pra ela o que você tá sentindo, ô menina gata Eu tô com muita dor de cabeça Acho que eu tô com febre E a minha garganta tá doendo Ah, tchim, ah, tchim Nossa, ela tá muito mal, tá vendo, ô médica Eu acho que vai ter que ser duas enfermeiras pra cuidar dela Tem uma sala disponível? Sim, a sala 1 Ah, tá, são duas enfermeiras, né? Ai, tá bom, tá bom É só subir o elevador Obrigado Ai, vamos, vamos lá Peraí, o que foi, ô médica? Pra mim tirar o meu quadriciclo daqui de dentro? Ai, é verdade, é verdade Peraí, ô menina gata Deixa eu tirar ele aqui Porque acho que ele não pode ficar aqui dentro, não Ele tem que ficar lá fora no estacionamento, né? Então vai logo Pronto, pronto, pronto Ai, que dor de cabeça Ai, ai, vamos Ai, ai, vem logo Vem, entra aqui no elevador comigo Já tô aqui dentro Vai Ai, ai, caramba Pronto, vamos subir Ai, ai, caramba Olha Oi, médica Tá, ela falou que era na sala 1 Que tinha duas médicas te esperando Ai, tá bom A sala 1 é a 1 Deixa eu ver Aqui, a sala 3 Aqui, aqui A sala 1 é essa daqui Pode entrar Pode entrar, ô menina gata Ai, tá bom Ai, vai, pode entrar Pode entrar, isso Ai, ai Eu preciso da sua ajuda Ei, enfermeiro Cadê as médicas? Aqui atrás? Até é aqui atrás, ô menina gata Vem pra cá, vem pra cá Ai, tá bom Peraí Eu conheço essas médicas Vocês são as corujitas Ai, ai, ai Tá, tá, mas Me ajuda, me ajuda Senta aí, senta aí Cuidado, ô menina gata Isso, senta aí Ai, ai, caraca, viu Nossa, isso Fica deitada Fica deitada aí É melhor Ai, tá bom Peraí Deixa eu só falar uma coisa Corujita O que que você tá fazendo aqui? Você agora virou médica? Sim Sim Ai, ai, caramba O que? Se essa não é a minha ex-namorada? Não, não Claro que não Por quê? Por que você acha que é a minha ex-namorada? Por nada? Ai, tá bom Você precisa ajudar ela Ela tá muito mal Olha, vocês duas, corujitas Vocês precisam ajudá-la Ai, ai Médicas Me ajuda Minha cabeça tá doendo mais agora Tá, peraí O que que aconteceu? Ela tá perguntando se você foi atropelada por um carro Não, eu tô com gripe Eu tô com dor de garganta Eu tô com dor de cabeça Eita Pra ver se ela tá se movimentando Tá, então olha Vem aqui, ó Vem aqui, menina gato Você precisa ficar em pé bem aqui Que ela pediu, ó Aqui? É, isso Bem aí Agora você precisa olhar pra cá, né Não é pra ficar de costas Mas você só falou que era pra eu ir pra ali Tá Pronto Agora, o que? Pra ela levantar os braços assim? Tá, tá Ela falou pra você levantar os braços assim No V Isso Sim, assim Não é pra deitar, não É pra levantar os braços Isso Eu tô com um pouco de dor É por isso Tá, tá Olha, levantou Tá, tá tudo bem? Sim, mas ela tá muito fraca Ah, entendi Tá, pode abraçar os braços agora, menina gata Isso É Agora, qual é o próximo passo? Ela tá muito mal? Ela vai ter que tomar uma medicação? Numa injeção? Ah, ah Tá bom Não Ela falou que vai ter que tomar Não adianta Não, não adianta Tá Não, eu não quero Vou embora Vou embora Pera aí, calma, calma Pera aí, menina gata Fica parada O que que foi? Vai ter que tomar? Tá bom, tá bom Não Pera, pera Vem aqui, menina gata Vem aqui, ó Vem aqui, ó Encosta aqui Que eu vou conversar uma coisa com você, ó Fica aqui, ó Aonde? Aonde? Aí mesmo, aí mesmo Tá Olha pra lá agora Pra aqui? Pra ela? É isso Agora tá aqui a injeção O médico, o médico Toma aqui a injeção Toma a injeção Agora é só você E aplica nela Ai, caramba Aplicou Menina gata Tá tudo bem? Pera, deixa eu tirar a injeção aqui Aplicou nela Vai, tira a injeção Isso Ai, caraca Menina gata Você tá bem? Menina gata Ela não consegue falar Não, é, gente? O que que aconteceu? Ela consegue falar sim? O que? É porque tem que falar um pouco com ela Pra ela responder Ah, tá Menina gata Você consegue falar Fala comigo Você consegue falar Aí, aí O que houve? Aconteceu É, vem Deita aqui na câmera Melhor Você consegue se mexer? Não consigo Ah, peraí Como assim? Ô corujitas O que vocês fizeram? Ela não tá conseguindo se mexer Ah, o que? Essa foi uma cirurgia Pudeu o meu corpo Peraí Peraí Calma, menina gata Essa foi uma O que? Uma seringa De paralisia? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês paralisaram a menina gata? Porque ela é a minha ex-namorada E vocês não gostam dela E querem Me beijar Não, não Para com isso Para com isso Oi, peraí O que eu posso fazer? A culpa é delas Ai, me tira daqui Eu quero ir embora Vai me pedir a ele Ai, eu não acho mentira Eu não tô com vocês Ai, peraí Ai, ai Pera Ô corujitas Então me diz Como que eu faço Para tirar essa Ai, ai Essa Essa coisa Que vocês deram De paralisia O que que precisa fazer? O que? Precisa Alguém Dar um beijo nela? Ah, tá Tá Então peraí Eu vou tentar tirar Peraí Pronto Vê se você consegue se mexer Agora sim Agora O que aconteceu? Eu só vou te beijar Ei, peraí Ei, o que tá acontecendo? Peraí Para de brigar O que que tá acontecendo? Não Peraí Peraí Para com isso Vocês Vocês todas Para com isso Chega Para de briga O que que vocês estão fazendo? Ai, ai Peraí Peraí Corujitas Peraí Peraí Médicas Corujitas Fecha a porta Fecha a porta Médicas Corujitas Elas Elas São minhas namoradas Tá tudo bem Não é pra ficar batendo nela assim Pode voltar aqui Menina gata Tá tudo bem já Pode entrar aqui Pode entrar aqui O que? Não Peraí Para de brigar vocês Ai, ai Caramba Nossa Que briga é essa? Nossa Para com isso Pera, pera Olha, eu já sei Eu já sei Eu já sei Pera Menina gata Pera, vai lá pra fora Vai lá pra fora Eu preciso falar com ela Eu quero bater nelas Não, pera Vai lá pra fora Vai um pouco mais pra longe Senta ali naquelas cadeiras Você precisa se recuperar Ai, ai, caramba Ai, ai, caraca Isso, isso Vamos pra lá Corujita Vamos pra lá A sua irmã tá chamando lá Já tá tudo bem Já tá tudo bem Isso, calma Isso, olha Calma Eu posso dar beijos em todas vocês Peraí É, o que? Não, peraí Menina gata Pera, sai daqui Não, eu não tô medindo elas não Não, peraí Para de brigar O que? Batei em mim? Não, não, não Eu não quero apanhar não Não, não, não Sai pra lá Sai pra lá Por que você quer me bater? Não, não Eu que vou embora aqui Não, não Sai daqui Peraí Caraca, não Para de me bater Ai, quer saber Eu acho que deu ruim Deu encrenca Eu vou embora daqui Tchau, menina gata Tchau